O evento como esse tem importâncias diferentes. Primeiro, ele tem uma importância de reunir o ecossistema, então, reaproximar as pessoas pós-pandemia, muita gente se afastou durante a pandemia, então, isso é um primeiro aspecto. O segundo é mostrar o aspecto do que tem de tecnologias em São Carlos, o altíssimo nível do que é produzido aqui. E o terceiro é gerar uma visibilidade da cidade para fora da cidade. Então, realmente, marcar essa posição de São Carlos como capital da tecnologia, então, um evento como esse ajuda a consolidar esse posicionamento. Startup Village é esse espaço em que a gente tem 20 startups todos os dias, então, 20 na quarta, 20 na quinta, 20 na sexta, em que essas startups podem expor, trazer o produto delas para o mercado e conversar com o público, apresentar. São startups de São Carlos e de toda a região, todo mundo que pode participar. Todas elas têm o desenvolvimento de uma tecnologia. Então, a feira aqui, um dos pilares é tecnologia, falar de startup é falar de tecnologia, então, por isso, hoje a gente tem esses expositores todos os dias, das 8 às 18. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.